Quando você compra um micro aqui na SPB Informática, eles tem um serviço diferenciado pra você, que é suporte técnico. Chegou na sua casa, você não sabe o que fazer com o micro? É só ligar, né, Fernando? Liga pra gente, nós temos nossa equipe lá. Vamos tirar qualquer dúvida sua por telefone na hora. Olha, pronta a entrega e eles entregam em toda a grande São Paulo, não é mesmo? Com garantia de 3 anos nesse equipamento. Um exemplo, vem aqui. Essa máquina aqui é um Pentium 133, né, Fernando? 8 MB de memória, HD de 1.2, placa de vídeo de 1 MB e monitor colorido. É muito caro. 1.340 à vista. Você facilita? Em até 19 vezes. Como é que fica facilitado? Uma mais 18 de 104 reais. Agora, tem brinde, não tem? Tem brinde também. Vamos lá. Mesa, mouse, capas e um curso de introdução informática pra duas pessoas que é ministrado aqui na SP Data, no nosso superior. Aqui mesmo nesse prédio, é verdade. Vem, comprou o micro, subiu e aprendeu a usar. Na hora, legal. Agora, cadê o pad que tava aqui? Muito obrigado. Olha que pad bonito. Adorei esse. Você adora esse, Fernando, né? Vou aproveitar esse pad, mouse, bonito, para que os nossos contra-regras mudem esse Pentium pra um Pentium 133 com o quê, Fernando? 16 MB de memória, HD de 1.2, placa de vídeo de 2 MB, multimídia 8 velocidades, fax molde 33,600 com secretária eletrônica e monitor colorido. Custa quanto esse? 1.945 à vista. E facilitado? Uma mais 18, 156 reais. E brinde? Mesa, mouse, capas, curso de introdução informática pra duas pessoas na SP Data e 10 dias de acesso à internet grátis com 24 horas livres. Então, 24 horas por dia, 10 dias. Você pode navegar 240 horas. Você vai viajar agora. Fernando, põe isso aqui que eu sei que você escondeu. Você escondeu, não. Segura aqui pra mim. Segura aqui. De segunda a sexta das 9h às 20h. Ele é palmeirense. No sábado das 9h até às 5h da tarde. O endereço é Rua Canedo 68, na Vila Gustavo. Aqui essa loja. E o telefone é 683 2044. Tem também na Avenida Salgado Filho 1600, em Guarulhos. O telefone lá? 6440 8140. SPB. Vem pra cá. Vem.